Também queria lembrar uma coisa que fica gravada, que eu quando cheguei aqui eu fiz uma aposta com o Presidente. Que se sair campeão, ele vai escrever meu nome aqui. E eu quando Deus quiser sair campeão, vou chamar os três e os três fazer uma matéria que ele vai fazer ao vivo na frente de todo mundo. Rafinha se vai fazer? Sim, vou botar Rafinha aqui. O Presidente? O Presidente. Se sair campeão, eu vou escrever Rafinha aqui. Se sair campeão, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é levar um tatuador à sede e muitas pessoas que possam filmar e tirar fotos fazendo a tatuagem.